Avante palestra, sejam todos bem-vindos rapaziada a mais um vídeo do canal, vamos falar informações importantes aí que tá pegando os bastidores no mercado da bola do Palmeiras, hein? Vamos falar sobre camisa 9 que a Lela Pereira tá em cima de contratação, fechou? Então fique comigo até o final do vídeo pra você entender todas as notícias, se você for novo seja muito bem-vindo, se inscreva no canal rapaziada, já estamos chegando a 30k de inscritos aqui no Alviverde News, gratidão total imensa aí por vocês, beleza? Muito obrigado a cada um de vocês que se inscreveu no canal, rapaziada já chega fortalecendo o like também que o seu joinha é muito importante, totalmente grátis e ajuda demais no nosso trabalho aqui no Youtube, beleza? Bom torcida, quero começar falando sobre Wesley Moraes rapaziada, o atacante Wesley Moraes, o jogador aí é jovem, 25 anos de idade, o jogador pertence o seu passe ao Aston Villa lá da Premier League, na Liga Inglesa, e o jogador é rodado na Europa. Já jogou Premier League, Liga Europa, Champions League, então rapaziada, estamos falando aqui de um atacante rodado na Europa com bagagem, tem certa experiência lá no futebol europeu, que inclusive já chegou a ser convocado pelo Tite na seleção brasileira. O Wesley Moraes infelizmente acabou perdendo um pouco de espaço após uma séria lesão que ele teve no joelho, porém agora já se recuperou e se encontra 100% fisicamente. O Wesley Moraes, jogador aí que está jogando pelo Bruges lá na Bélgica rapaziada, está emprestado pelo Aston Villa, e o jogador e tanto seu empresário e sua família vê com bons olhos o retorno para o futebol brasileiro. Segundo informações, o nosso rival São Paulo também está entrando na briga pela contratação do Camisa 9, porém, ele numa entrevista deixou claro que vai dar prioridade aí para o Palmeiras. O Wesley Moraes, entre São Paulo e Palmeiras, já falou em público que quer jogar no Verdão rapaziada. O Palmeiras é um time aí na vitrine no futebol brasileiro, disputando títulos, vitrine campeão da Libertadores, duas Libertadores na mesma temporada, isso aí está jogando todo jogador aqui no Palmeiras. Todo empresário de atleta quer oferecer jogador para o Verdão. Isso aí é bom para nós a certo ponto, porém, temos que ficar atento para não contratar qualquer jogador. O Palmeiras vai disputar o Mundial, jogadores renomados, jogadores que jogam muito bem no futebol sul-americano na Europa, vão querer vir para o maior do Brasil, que é o Palmeiras, beleza? O Wesley Moraes, 25 anos de idade, jogador do Aston Villa, se chegar para o Palmeiras o jogador, será como empréstimo, rapaziada. O Palmeiras vai arcar com 50% dos salários e o Aston Villa arcaria com a outra metade. E depois, no final do empréstimo, o Palmeiras tentaria negociar aí com o clube inglês a contratação do atacante, dependendo da sua performance na próxima temporada, beleza? Beleza? Conhece o Wesley Moraes, rapaziada? Comenta aqui embaixo sua opinião, o que vocês acham do jogador, se seria uma boa contratação para o Palmeiras ou não, beleza? E falando agora sobre o Iroberto. Iroberto, do Internacional, 20 anos de idade, acabou explodindo a notícia com o Palmeiras. Apresentou uma proposta oficial para o clube de Porto Alegre, 64 milhões de reais, mais Luiz Adriano, mais Kucevic, mais Vitor Luiz e mais o Matheus Fernandes. Quatro jogadores, mais 64 milhões de reais pela contratação do Iroberto, rapaziada. Lembrando que o Internacional rejeitou uma oferta aí de quase 100 milhões de reais de um clube do exterior da Europa para contratar o Iroberto. Se não me engano, eu acho que é o Zenit da Rússia que tentou levar o Iroberto por quase 100 milhões de reais e o Internacional rejeitou a oferta. E o Palmeiras ofereceu o Luiz Adriano, camisa 9, que o Internacional também tem interesse em levar o jogador. E o Palmeiras ofereceu mais três jogadores aí em troca e mais 64 milhões de reais. Muita grana, o Iroberto aí é promissor, foi artilheiro no Internacional, fez gols importantes na temporada pelo Brasileirão. É um jogador aí que está surgindo no futebol, rapaziada. Eu posso estar falando besteira aqui, mas o Iroberto daqui 2, 3 anos pode ser aquele story no futebol aí. E quem sabe, convocado para a Seleção Brasileira. É um jogador aí que está despontando no futebol com apenas 20 anos de idade. É um camisa 9 titular no Clube Internacional. É um jogador aí que inclusive deixou Paolo Guerreiro no banco de reservas. Porque é um jogador aí versátil. Velocidade, entrega, dedicação. É um moleque bom no futebol, beleza? Eu queria saber a opinião de vocês aí se vocês acham que o Palmeiras deveria realmente trazer o Iroberto por esses valores. 64 milhões de reais mais esses quatro jogadores aí pelo jovem atacante de 20 anos de idade, beleza? Lembrando que o Internacional deverá rejeitar essa oferta do Verdão e pedir inclusive mais dinheiro para liberar o jogador. Eu acho que pedir mais dinheiro pode ser que se complique aí as negociações, beleza? Comenta aí sua opinião, o que vocês acham que o Iroberto se compensa não trazer o jogador aqui para o Verdão. Ou se na sua opinião deveria ter mais opções aí no mercado para o Palmeiras ir atrás, beleza rapaziada? E eu quero falar que agora de um outro camisa 9, Dela Pereira não vai contratar apenas um camisa 9. Pelo contrário, vai contratar de 2 a 3 camisa 9 no Palmeiras, família. Ela falou que quer jogadores jovens, Wesley Moraes, 25 anos, Iroberto, 20 anos. E agora, Rafael Navarro. Rafael Navarro, camisa 9 do Botafogo, artilheiro na segunda divisão aí do Brasileirão pela Série B aí. Ele fez 15 gols e deu 4 assistências, rapaziada. Foi artilheiro do Botafogo, com direito ao acesso aí a ser campeão da Série B. É um jogador jovem, com muito potencial. Clubes europeus aí arregalaram os olhos no camisa 9, porém, o Palmeiras chegou lá com um projeto e falou ao Rafael Navarro, você quer ir para a Europa cru ou você quer ir para a Europa daqui a alguns anos maduro? Um jogador aí que passou pelo Palmeiras, camisa 9, foi artilheiro no clube, quem sabe aí pode se tornar um artilheiro aqui no Palmeiras. O mesmo carro, semelhante aí ao Alancaré, que jogou a segunda divisão pelo Palmeiras, rapaziada. E jogou muito bem. Agora o Rafael Navarro, jovem, 20 anos de idade, 21 anos de idade. É um jogador aí com potencial, driblador, velocidade, bom cabeceio. Tem todos os índices de um bom centroavante, rapaziada. Coisa que a Bel Ferreira analisou com seu departamento aí, comissão técnica, departamento de futebol do Palmeiras, analisaram de cabo a rabo, rapaziada, esse jogador. Gostaram do que viram e deram um aval para Lela Pereira contratar o Rafael Navarro. Contratação do Rafael Navarro está praticamente encaminhada, está tudo certo entre jogador e Palmeiras. Lembrando que o Rafael Navarro chegará sem custos para o Verdão. O seu contrato com o Botafogo se encerra agora em dezembro. Portanto, o Palmeiras não tem que falar nada para o Botafogo e conversar apenas com o jogador e seu empresário. Na minha opinião, Rafael Navarro é um bom jogador, sim, rapaziada. Tem potencial, vai agregar muito no elenco do Palmeiras. É um jogador aí que está apontando para o futebol agora. Jovem, tem muita bola para queimar ainda, muita lenha para queimar no futebol. E é aquele jogador que entra no meio do futebol aí com unhas e dentes para trás do seu progresso. É um jogador que vai querer muito aí brigar pela titularidade. Na meu ver, Rafael Navarro, sim, compensa trazer para o Palmeiras, rapaziada. Eu sei que vocês aí, muitos não conhecem o jogador, mas Rafael Navarro vai por mim, que é uma boa contratação para o Palmeiras, sim, para ter um elenco mais qualificado na próxima temporada. O jogador é aguardado aqui no Palmeiras, em São Paulo, segunda-feira, para realizar exames médicos e assinar o seu contrato oficialmente por cinco temporadas. Beleza? Rafael Navarro chega no Palmeiras aí para assinar o contrato de cinco anos com o Verdão. Beleza, rapaziada? Comenta aí embaixo o que vocês acham do Rafael Navarro, do Iuro Aberto, 20 anos de idade, do Internacional e também do Wesley Moraes, que é jogador do Aston Villa, 25 anos de idade. Beleza? Tamo junto, família. Um grande abraço. Avante palestra, avante Palmeiras.